E... Salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Dead Space 3, capítulo 13, creio eu, mas o episódio eu acho que é o 12, não sei, mano. É uma confusão os números, porque os capítulos eles ficam passando rápido. Bom, galera, eu queria agradecer primeiramente Ian, que dá like nos vídeos e comenta, Discípulo, Albano, o Jack the Reaper, que deve ter mudado o nick aí. Mas, porra, todo mundo que vem dando like e comentando aí, mano, vocês estão ajudando muito, mano. E eu queria falar uma coisa, mano, pra gente conseguir a meta de mil inscritos vai ser fudido. Eu não tenho uma máfia de WhatsApp pra ficar compartilhando meus vídeos pros outros me terem like e sair depois de 30 segundos. Então eu vou precisar de vocês que assistem os vídeos aí, compartilhem o vídeo e assistam até o final, mano. Porque é a única maneira de me ajudar, beleza? E vambora, mano. Vamos continuar aqui que eu quero zerar essa porra rápido. Vambora. A gente tinha parado exatamente ali na casinha ali. Eu dei uns upgrades nas armas e vambora. Isaac! Hum! Onde está o Robert? Ela não sabe. Ele... Eu peguei, Millie. Ela não sabe, mano, que o... A namorada dela traiu a gente. Ele estava pronto para nos matar. Isaac fez o que ele tinha que fazer para salvar a missão. Eu... Vamos lá! Nós temos que continuar indo. Agora há apenas quatro de nós leftos. Eu não posso fazer isso. Então nós vamos deixá-los por trás. Se você não mantém a cabeça, você é um perigo para todo mundo. Você é... Horrovo! Ninguém está deixando ninguém. É, mano. O Isaac é o papai, cara. É o Isaac. Independente do Carver, ele largava a mulher para trás. Coitada da mulher. É, a gente não teve escolha. A gente teve que atirar no maluco, né? Traiu a gente. Vambora. Vamos subir a montanha. Gancho! Puta porra! Eita, caralho! Vamos começar um avalanche se todos tentarem acelerar isso. O que vamos fazer? Eu acelerar primeiro e vou olhar por lá. Talvez tenha uma caminhada mais segura. Vamos lá! Nossa senhora! Quase, hein? Nossa, eu estou caindo! Ai, ai, ai! Deu certo. Sobe, Isaac. Eu estou perdendo vida enquanto eu subo? Eu não sabia disso. Você perde HP enquanto sobe. Você toma uma pedrada ou... Quer dizer, toma uma pedrada sim. Mas se você escorregar, você perde HP. Eu não sabia. Bora. Mas vou ter que escalar mais um, velho. Puta merda. Esse aqui é alto, hein? Vambora. Se alguém estivesse perguntando por que tem dois negócios para a gente apertar ali para subir, é porque esse jogo, ele é... Multiplayer também, né? Dead Space 3 tem o Multiplayer. Dá para jogar o Isaac e o Carver. É a mesma campanha. É a mesma história, mas tem o Multiplayer. Não, é por aqui que sobe. É por aqui. Aí. Acabando pelo lado errado. Nossa Senhora, hein? Bora. Eu pensei que fosse ter mais uma. Checamos. Estamos aqui. Ellie, come on. Norton was pointing a gun at my face. I'm sorry. Is that supposed to make it okay? You never believed in me, or this mission, or us. I think I'll find someone else that helped me, and now he's dead. Have a touch this, just like everything else. What's that supposed to mean? Is that what you really think? Yes, they brought you here at gunpoint. I guess that's what it took. I'm not here because someone put a gun to my head. You will not instead because someone put one to his. Caralho, mano. A Ellie tá achando que eu sabotei a missão de propósito? Puta merda, mano. Ela acha que eu sabotei a missão porque me trouxeram aqui a força. Caramba. A mulher realmente... Porra, a imagem do grande herói Isaac. Tá tão ruim assim. Ih, tem algum bicho ali. Vai explodir, irmão. Toma. Essa arma que eu fiz é muito boa, mano. Essa arma que eu fiz é muito boa, mano. Nossa senhora. Bem filha da mãe. Ai, caralho. Ai, caralho. Caralho. Não consegui carregar as armas de tanto bicho que entupiu na tela. Nossa. Toma. Eu modifiquei a parte de baixo da minha lançadora de granada pra ela dar um tiro de kinetic, né? Um tiro cinético que dá um empurrão nos inimigos. Isso é muito útil. Que aí eu jogo a granada, empurro o inimigo, ele fica no chão e explode em cima dele. Ou ele explode em cima dela e vice-versa, né? Vambora. Gente, eu encontrei um caixão de cargão. Mas ele está pegado para o clifo. Eu vou tentar liberá-lo e sentar-lo. Ellie? Você me ouve? Vamos lá. Vamos lá. A Ellie não responde a gente. Ela está com raiva. Ah, mano. Está cheio de bicho. Caralho. Está cheio de bicho, mano. Eles foram atacados lá embaixo. Não, 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 não. Cadê? Só tinha um? Ué? Cadê os outros? Ai, caralho. Ai, caralho. Caralho. Ah, está bugado. O bicho tem uma bugada. Esse é o mesmo bicho que tem uma bugada. No episódio passado, eu acho. Hum, vamos ter que escalar mais uma. Olha só. ammo suporte. Amo suporte. Eu não tinha pego o ammo suporte. Eu acho que eu tinha pego alguma coisa parecida. Tá. Vamos subir, mano. É isso. Vamos embora. Toma. 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 Isso é muito legal. Isaac, nós estamos bem. Nós nos levamos. Oh, obrigado. Olha, sobre Robert... Eu não entendi por que ele tentou matar você. Ele me culpou por todos os problemas. Ele continuou pressionando para ir embora. Eu continuou pressionando para ficar. Mas a missão é tudo que importa. Eu pensei que Robert entendia isso. Eu estou aqui para você. Eu quero dizer isso. Ok. Parece que a Ellie perdoou a gente. Devemos dar até todos os casos. Ai cara. Aha. Aha. Ah. Eu não passei a... Ah. Como assim? Mano! Não acredito nisso, cara. Esse jogo, velho. Explosão dos dois lados. É maravilhoso isso. Eu vou curingar aqui daqui a pouco. Vamos lá. Robozinho, vem pra cá. Que bagunça que tava ali, cara. Beleza. Beleza. Caralho. Caralho. Por algum motivo, meu mouse zoou ali. Eu não consegui atirar. Meu mouse deu uma zoada fodida ali, mano. Hum, um artefato que eu não vou ler. Mais um scavenger bot. Isso é muito bom. Agora a gente tem três robozinhos. Pronto, vambora. Tamo quase... Fizemos a serra, galera. Fizemos a serra, galera. A serra é muito boa. Vamos lá. Vamos embora, mano. Vamos embora, mano. Eu acho que a Weller's... Eu quero a serra, mano. Ripcord. Eu quero só a serra. Eu quero só a serra. Ou não tem como botar a serra? Ah, não, não, não. Isso aqui não vale a pena, não. Vamos colocar o Heavy Frame mesmo. Heavy Elite Frame. A Lower Tool a gente pode colocar... Rotator? Rotator? Não, isso é ruim, mano. Tesla Core. Vamos colocar uns pregos. Repeater? Não. Cônico. Impaling. Isso aqui é bom, mano. Qual que é a melhor aqui? Vamos colocar essa daqui. Pronto. Caramba, mano. A serra vai ser muito boa. Vamos dar upgrade aqui nessa merda. Pera, isso é upgrade no de baixo e no de cima. Tá, vamos dar upgrade no dano dela, né? Pra compensar, tem que ter dano. Pronto. Acho que a gente colocou tudo que tinha que colocar aqui. Pronto. Embaixo... Vamos colocar a Rate of Fire. A gente não precisa de dano embaixo. Embaixo, o dano pouco importa. Pronto. Vambora. Emo suporte. Não. Aumenta o tanto de munição. Não sei se isso vale a pena. Emo sweeper é melhor que a gente pega munição de perto. Cara, é isso, mano. Vambora. Agora a gente tem uma serra que atira pregos. Viramos um marceneiro. Se bem que é basicamente isso que o Isaac é, né? Um engenheiro... Com ferramentas, né? Eu não sei por que os Dead Spaces... Esse Dead Space 3 aqui... Deixou com que a gente fizesse nossas armas. Nossa Senhora. Nossa. Vambora, mano. Vai ter chefão aqui? Não. A gente vai ter que escalar. Vai ter que escalar. Nossa Senhora. Tem que parar essa parada aqui. Caralho, mano. Não deu tempo. Ah, desgraça. Vambora. Tem que parar uma pedra aqui, outra pedra aqui. E a jaula também, talvez. Nossa, essa parte vai ser fudida. Vambora, vambora, vambora. Tem que ser rápido aqui. Se a gente demorar aqui, a gente mora. Ok, o jogo tá trolando. Mano, eu tô parando os dois ao mesmo tempo. Vem, 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 vem. Pronto. 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 Um tá indo. Bora. Caramba, acho que conseguimos. Quase que não deu, hein. Bom, quase que não deu aqui. E vai encher de bicho aqui, já tô até vendo. Vamos lá. Serra. Toma. Vai ser assim. Não respeita? Vai na ignorância. Não respeita a gente, porra. Vambora. Vambora, traz os amiguinhos pra cima. Vambora. Eu não gosto disso. Apenas fala comigo. Não se arreste. O que é nosso próximo passo? Bem, agora sabemos que, para abrir a máquina, precisamos de alguma coisa de chave. Os pesadidores chamam isso, o codex. Ok, então onde está ele? Nós temos que fazer um. E como nós fazemos? O que eles fizeram 200 anos atrás. O meu Deus! Beleza, beleza. Eu apenas acolhei um fuso. Talvez eu possa desligar o poder das luzes. Ok. Vamos ter que... ...desligar as luzes. Nossa, isso vai dar uma merda. Então, me diga sobre isso, Rosetta. Bem, não sabemos muito. Só que o Codex foi feito por sua pesquisa. Onde vamos encontrar? Na faculdade no topo dessa montanha. Beleza, veja? Estamos quase terminados. Ae, consegui. Pronto. Esse foi fácil, hein? Cadê? Cadê o pessoal? Está chegando. elltro. Não bem. Tava gritando toda a maneira. Pgrame um grande monte de terra... Aquec na miro... Posso, acima. Obrigada. cious! no trabalho nodigdi, por favor? Help me! Isaac! Vai levar o clipe de baixo e nós comemos! Não! Eu posso chegar aqui! Santos! Dê-me a minha cabeça! Isaac, é muito tarde para isso! Take it! Cover! Não! 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 Caralho! Caralho! Caraca, mano! O Carver estava certo! O Carver teve que cortar tudo ali. Cortar o cabo, senão o penhasco inteiro ia desabar. Ia desabar muito mais do que desabou aí, né? Isaac! Ela está morta! Ellie... Isaac, ele estava pegando o clipe de baixo. Você não poderia ter salvado ela. Você pode voltar aqui? Sim. Eu acho que tem um caminho para o lado. Eu acho que tem um caminho para o lado. Beleza! Ah, mano! Que cara, Iona! Que cara, eu vou fazer um caminho para o lado. Eu vou fazer um caminho para o lado e para o lado. Só um caminho para o lado. A dar uma coisa de baixo para o lado e para o lado. Ah, eu vou usar aquele desenhofer para os carros funcionarem. O que é isso? 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 Putz, acho que ele não morre Ou ele morre Mano Eu não vou conseguir matar ele Eu tenho que ativar o arpão e vazar daqui Mano, olha isso, cara Eu não consigo... Eu não tenho que ativar o arpão e vazio Tem que usar o quê? O jogo não deixa... Ah, meu Deus. Vambora, vambora, vambora. Ah! Vai, 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 vai. Morreu. Morreu. Caramba. Finalmente matamos essa aranha, né? Pila da puta, mano. E se é que ela nunca fosse morrer, se ela fosse perseguir a gente o jogo inteiro. Vamos lá, vamos subir. Eu pensei que eu fosse ficar sem recurso nessa batalha aqui. Eu fosse ficar sem Stazes e eu não fosse conseguir usar o negócio nela. Oh, porra. O jogo... Olha que troll, mano. Aê, consegui. O Isaac ficou agarrado ali. O jogo não me deixou... Olha isso. Aê, agora foi. O jogo não me deixou. Você é um bom homem, Isaac. Você fez tudo que você pudesse. Não. Não, eu não. Eu me deixei, Eli. Eu me deixei. Eu me deixei. Isso deve ser o lugar. Mas como a gente encontra essa Rosetta? Ela deve ter um laboratório lá em algum lugar. Nós devemos procurar um office ou um set de files. Qualquer coisa com o nome dela. Nós podemos levar isso para a entrada. Vamos. Caramba. Caramba. Já sobraram nós três. Isaac, Carver e Ellie. Porra, parece até o Dead Space 2, mano. Bom, galera. Esse foi o capítulo 13, né? Esse agora é o capítulo 14. Bom, vamos ter que encerrar aqui. Vamos achar um lugar para a gente salvar o game aqui, né? Uma bench. Pô, a gente encerra por aqui mesmo. Eu vou encerrar por aqui, mano. Bom, esse foi Dead Space 3. Tivemos emoções nesse episódio. Pessoas morreram. Aranhas morreram. Mas eu tenho que dizer que nenhuma aranha precisou se machucar na gravação desse vídeo, beleza? É tudo videogame. Eu vou encerrar por aqui, mano. Até o próximo vídeo. Falou.